Vamos lá para mais um relato sobre posição de pilotagem da XADV Eu vou fazer um vídeo com foco de pilotos altos Sou um piloto de 1,90m Qual é a minha percepção estando aqui na moto? Será que está perfeito? É uma das maiores bolhas de scooter que você vai encontrar no mercado Com regulagem, ela está na regulagem para cima Será que estou sentindo muita turbulência? Como é que está? Veja, a posição é muito boa, mas não é perfeita Por que eu falo isso? Porque eu estou acostumado, ou eu me acostumei a pilotar Abrindo a viseira e não sentindo vento no olho Eu abro a viseira aqui e sinto vento no meu nariz Ou seja, não está na altura perfeita Sou muito alto Teria que comprar uma bolha maior ainda Que eu acho que ficaria ridícula, porque essa já está grande Ou, o que eu faria? Colocar um defletor O defletor talvez resolvesse aqui Falta só um pouquinho, acho que o defletor resolveria Qual é o problema De esse vento a mais aqui? Sem você perceber, você começa a se ajustar Para o vento não pegar Ou seja Eu estou inclinando aqui Eu estou dobrando a minha coluna E o lado bom é que ela tem uma suspensão muito boa Então não tem o problema da suspensão me dar coice Mas eu posso acabar Ficando com a coluna machucada Depois de alguns minutos Ou meia hora pilotando Tá bom? Complementando sobre a questão de Posição de pilotagem Reiser Não acho que precisa Eu sinto que meus Meus ombros estão muito bons Posição do pé 90 graus Eu estou sentado e não montado Mas essa moto aqui tem um diferencial Ela tem a pedaleira Esportiva Aqui atrás, um pouquinho Que eu comentei nos primeiros vídeos De primeiras impressões da moto do Marcelo O fato de eu poder Usar essa pedaleira para ficar em pé É perfeita Usar ela sentado Eu sinto que eu estou numa naked Eu acho que eu usaria ela como descanso Posição avançada Para uma pessoa alta Ela não é o suficiente A minha perna não está esticada o suficiente Mas eu acho que como a pedaleira Aqui é adicional Ajuda em Em alongamento Vamos dizer assim Que é muito importante Em viagens Tá bom? É isso que eu penso e vejo Sobre a motoca Vamos lá Vamos ver o que aconteceu aqui Um grande abraço pessoal Tchau 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 Tchau